Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thalanda West, tá começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês cuidados com a pele, gente Porque essa semana eu tô fazendo várias makes, porque eu tô gravando muitos vídeos pra vocês Inclusive eu tô aqui com minha lista Hoje eu resolvi fazer uma lista, porque as listas dos meus vídeos eram tudo na minha cabeça, né Que tipo, eu pensava e gravava Agora eu fiz uma lista enorme, porque eu tô com muitas ideias, sério Surgiu um monte de ideias na minha cabeça Eu tô... eu já tô gravando todas Hoje eu gravei um vídeo pra vocês Eu não vou dar spoiler, mas eu gravei um vídeo pra vocês Essa é a make que eu estou agora, tá vendo? Eu fiz só a sobrancelha, passei um rímel, passei um blush, passei um iluminador Eu não fiz pele nem nada, nem passei nenhuma sombra Mas eu... a gente precisa, né Fazer cuidados com a pele, querendo ou não Essa semana eu não fiz nenhum cuidado com a pele E eu tô fazendo bastante maquiagem Eu também tô fazendo tratamento na pele por causa das espinhas Então é muito importante fazer isso Então é isso, gente É basicamente cuidados com a pele Agora eu vou tomar banho Aí eu já vou lavar o rosto Tirar, aí já vou tirar a maquiagem Eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou tirar a maquiagem Já e não tomar banho Aí depois que eu tomar banho eu volto aqui com vocês Pronto, gente Eu já tomei banho Já lavei o rosto Tirei a maquiagem E os cuidados que eu faço diariamente com a pele é assim Antes de eu ter as coisas próprias para o rosto começar o tratamento de verdade Eu passava, eu lavava o rosto, o sabonete normal assim E eu passava pasta de dente E o café A pasta até que funcionava Mas o café eu nunca, tipo, deixava a pele lisinha Se tinha uma pele diferente Mas espinha mesmo não tirava Minha mãe comprou um kit que é da Avon É um kit de, que vem o sabonete Um potinho com um, tipo, um creminho Que é uma máscara, que é muito boa, inclusive E um gelzinho É, basicamente você passa o creme O, tipo, creminho Depois você lava com o sabonete Aí você passa o gelzinho que vem Espinha por espinha Tipo, não pega assim e faz Porque não pode Espinha por espinha Quem for comprar eu recomendo muito Porque é muito bom Inclusive, tira espinha sim Isso eu comprovei 100% Bom, o sabonete já acabou, né O sabonete de lava o rosto Agora eu só tenho o gel e o creme Só que o gelzinho eu não sei onde tá Então eu só tenho a máscara Que é essa daqui 360 nela Muito boa Deixa eu abrir pra vocês Pra vocês verem por dentro, ó É assim, né Ela seca Ela fica transparente Eu normalmente passo Ou eu passo geralmente Pra dormir, tá, gente Eu passo e vou dormir Porque ela seca no rosto Então eu acordo Já sem a máscara Eu já acordo Lava o rosto, assim Muito bom Eu vou mostrar pra vocês Minha pele mais de perto Pra vocês verem a situação Tá vendo? Ó, ela Ela deu uma melhorada Então eu vou Eu vou passar o creme É, não vou dormir agora Mas eu vou passar Aí depois eu vou lavar meu rosto Aí eu vou passar ele É, outro dia pra dormir Quando eu passo ele antes É, raramente eu uso ele Pra passar pra dormir Eu passo ele geralmente Uma vez Pra economizar Então eu vou passar ele agora No meu rosto Peguei aqui o espelho Agora eu vou pegar Assim no dedo E vou passar nas partes Que mais tem Que é aqui Nessa beira aqui da No meio aqui da sobrancelha Tá vendo? E por cima De algumas espinhas Que eu tenho aqui na testa Que é pra já, né? Não tem mais Aqui também Tenho Não passem no rosto inteiro Porque não é bom Também pode dar espinha Num lugares onde você não tem E é isso, gente Eu já passei aqui no meu rosto Aqui foi errado Eu já passei aqui, ó No rosto Ó, de perto Aqui na testa E aqui Eu passei aqui Um pouquinho Ele seca muito rápido Muito rápido mesmo É uma dica pra vocês Não Pra quem for com braille Pra quem já tem Não passa E depois que secar Você não tira, gente Não tira Você só tira Quando tiver Seco, seco Ao ponto De ele estar desmanchando Aí quer dizer que Já agiu Já fez tudo certinho Já fez exatamente Sua pele Aí você pode tirar Se você tirar Tipo Ele vai secar Aí você vai Pô, secou Mas não Não tira Porque aí vai Tirar o tratamento Você tem que esperar Ele tá se desmanchando Pra ir tirar a máscara Entendeu? Porque se você tirar Antes Não vai adiantar nada Entendeu? Então não vai funcionar De nada Não vai adiantar De nada O tratamento Como eu disse pra vocês Que meu sabonete Acabou, né? O sabonete Que eu tava lavando O rosto Ah, outra coisa Que é bem importante Quando você estiver Fazendo tratamento Na sua pele Ou até não Fazendo tratamento Só cuidando A pele mesmo Procura ter um sabonete Pra lavar o rosto Só pra lavar o rosto É... Só o rosto mesmo Tá, gente? É... O sabonete Meu sabonete Acabou Você pode usar Qualquer sabonete Eu vou mostrar esse Porque é o que tem Tá? Que eu tô usando É... Esse daqui Que eu tô usando Pera Que eu tô usando É... Pra lavar meu rosto Não tô usando a caixa Tá, gente? Eu tô... Eu tô... Só mostrando O que eu tô usando agora Mas quando acabar isso Eu vou usar outro Que é daqueles fitinhos Sabe? Que vem um monte Que é assim Tá bonito, né? Eu tô usando ele Eu separei um Pra lavar o rosto E é desse daqui Que eu tô usando mesmo Porque o meu Que veio com o kitzinho Acabou Então eu tô usando Este mesmo Que... Dá pra usar Do mesmo jeito Só no lajo Do mesmo jeito Mas pelo menos A gente limpa o rosto É... Faz o cuidado Com o rosto Inclusive que o meu Rosto é oleoso Então tem que Lavar sempre Não pode esquecer Outra dica Pra quem tá fazendo Tratamento da pele Não dorme de maquiagem Sempre tira a maquiagem Sempre faz um Enfim Um cuidadinho Melhor com a pele Isso daí eu vi Num vídeo do Youtube E inclusive É muito bom sim, gente Eu sempre procuro Tirar a maquiagem Inclusive a máscara Já tá secando Agora eu vou assistir Uns vídeos no Youtube Passar o tempo Aí se eu for tirar a máscara Eu volto aqui com... Eu volto aqui com vocês Pra já se despedir Se eu não tirar a máscara hoje Eu vou terminar o vídeo amanhã E amanhã eu mostro Como tá minha pele amanhã E se eu tirar hoje Eu vou mostrar Eu vou fazer a mesma coisa E é isso, gente Daqui a pouco eu volto Então, gente Já tô aqui no outro dia Eu falei pra vocês Que talvez eu ia dormir Com a máscara Eu acabei dormindo com a máscara Eu acordei agora há pouco Não parece, mas eu acordei Faz um tempinho já E eu tirei a máscara, né? Quando eu acordei E agora eu vou mostrar pra vocês Como minha pele tá, né? Não é, gente Do dia pra noite Que vai sumir tudo Que vai, né? Que vai... Sua pele vai ficar maravilhosa Mas a gente tá nesse processo aí Pra conseguir, entendeu? Bom, gente Essa daqui é minha pele Hoje Ela tem seus dias bons Seus dias ruins Ela tá até boa hoje, viu? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você tiver gostado Não se esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal E apertar o sininho das notificações Pra estar recebendo todos os vídeos Aqui do canal De quando eu postar E é fim, gente Beijos para o coração de todos Tchau Até o próximo vídeo